DJ Frequência Mix A criatura do pancadão estava perdida na escuridão E agora ela voltou e não vai descansar até não massacrar a concorrência Eu já estou novamente na área Trailer Toma Bolete do Buru Sinta o graf DJ Frequência Mix Eu estava sob a influência Viva uma nova experiência Viva uma nova experiência Taramps Eletronics O futuro presente em suas mãos 7 Drive Alto-valantes A potência do meu som é voltar os vacilões DJ Frequência Mix Quem domina de verdade somos nós, seus manés Trailer Toma Bolete do Buru Trailer Toma Bolete do Buru Trailer Toma Bolete do Buru Massachusetts... Jesus é abendu riso... Brail Deslinie em別amento de vida... Trailer Toma Bolete do Buru Massachusetts, Estados Unidos Produção e mixagem By DJ Frequence Mix Frequence Mix O som que o povo gosta